Olá meus queridos, tudo bem? Olha, uma oportunidade excelente aí pra você que quer comprar uma chácara de 2 hectares. Olha que casa legal com essa varanda aqui, duas águas e olha a vista. Que interessante, pessoal. Essa chácara fica numa parte alta, tá? Aqui dessa região, então você tem uma vista impressionante aqui, olha. Vista muito boa, ventilação aqui excelente, tá? Eu tô aqui e o vento tá forte. Acho que vai dar pra perceber aí no vídeo. Olha a largura dessas colunas aqui. Essa varanda é muito agradável. Rapaz, que chácara bacana. Tem até umas cordas aqui, o pessoal colocou umas redes aqui, ó. Eu tava curtindo aqui esse lugar fantástico, tá? A casinha tem dois quartos, sala pra dois ambientes, cozinha. Vou mostrar pra vocês, mas também vou mostrar todo o restante. Aqui tá sendo feito um depósito, uma caixa d'água em cima. Tem internet. Internet aqui é boa, viu? Vou falar com detalhes pra vocês. Vamos acompanhar o vídeo até o final. Vou mostrar com bastante detalhes. Preço tá na descrição do vídeo. Vou colocar também no final do vídeo. Tem uma oportunidade, viu? O preço tá bom, o tamanho é bom, a localização é excelente. Apenas nove quilômetros aqui da cidade mais próxima, que é Garanhão, em Pernambuco. Tem um pessoal fazendo serviço aqui. Dando os acabamentos na casa. E a casa é muito boa. A chácara é bacana. Vamos lá. Tem bastante pé de caju, tá? Tem pé de jaca, tem aqui sobrando. Tem aqui, tem os pés de jaca grande ali. Tem jaca dura, jaca mole. Tem um redário. Ali, eu já vou passar por lá. Tem fornecimento de água, energia. Tem uma cisterna de 18 mil litros ali. Acompanha o vídeo até o final que você vai ver tudo com detalhes. Esse aqui, olha, a maior parte da propriedade aqui dessa chácara é toda no capim braquiara. Tudo verdinho. Nós estamos no verão. Mas olha a cor desse capim, pessoal. Bacana, hein? Aqui mais... Pé de jaca. Olha aquele pé de jaca ali como que tá. Cheio, carregado. O pessoal tá passando aqui a encanação de água. Tá? Pra colocar ali naquela caixa d'água. Olha o pé de jaca como que tá. Eu tinha até colocado o carro na sombra quando eu cheguei. O rapaz falou, tem certeza que você vai deixar esse carro aí? Porque cair uma jaca em cima dele vai dar certinho, né? Eu falei, é, vou tirar. Aí corri e tirei o carro de baixo do pé de jaca. Tem muita sombra aqui. Olha, mais um pé de jaca. O pé de jaca aqui é o que mais tem. Ele tá cheio também. Olha esse aqui. Vamos lá. A propriedade é 2 hectares, né? Tem um espaço bom. Tem bastante capim. Pé de caju. Tem pé de banana ali embaixo. Deixa eu chegar aqui pra você ir acompanhando o que tem na propriedade. Tem bastante capim, né? Você tá vendo aí que tem bastante capim. Tem ali, aquele escoquinho, catolé. Tem 5 pé de eucalipto ali nos fundos. Eu vou chegar até lá. Aqui já passa uma cerca que divide, né? A propriedade aqui vizinha. Tem chacas vizinhas aqui também. Mas bem aqui fica os pé de banana. Ali tem pé de goiaba, que eu tô vendo daqui. Coco catolé. Outro pé de jaca. Vou dar a volta. Você vai acompanhando aí o vídeo. Eu vou também na entrada ali na chácara da porteira, né? Pra você ver lá como que é a entrada. Tem uma vinícola, né? O pessoal comprou um terreno grande aqui na frente. Tem uma vinícola aqui perto já pronta, linda, maravilhosa. Fantástica a vinícola. E também vão fazer outra. Bem aqui na frente dessa propriedade, dessa chácara. Então, pra você que quer comprar uma chácara. E até mesmo como um investimento. É uma boa, viu? O pessoal comprou o terreno agora aqui na frente. A seca que eu passo aqui. Lembrando, se você não for inscrito no canal, aproveita aí pra se inscrever, né? Não perder as oportunidades que a gente sempre tá colocando aqui no nosso canal do YouTube. Tiago Cruz Imóveis. Mas você também pode, caso você queira saber logo o preço, eu vou colocar no final do vídeo e na descrição. Certo? São dois hectares. Fornecimento de água, energia elétrica, internet. Ó. Daqui você consegue ver a fábrica da Nato, que fica bem ali, aquela fachada verde. Daqui você também consegue ver a cidade, né? Nessa brecha você consegue ver a cidade, o Garanhões. Bem pertinho aqui, são só nove quilômetros. Mesmo assim, desses nove quilômetros, três, quase quatro quilômetros, são de estrada de rodovia. Tá, ou seja, o acesso é bem bacana. Não tem dificuldade pra chegar até aqui. Tô escutando aí, eu passando pelo mato. Vai fazer uma zoada, né? Tem jeito. Mas eu preciso mostrar pra vocês aqui o máximo, né? A propriedade nesse vídeo. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós passamos ali, três pés de alcalipto. Tem mais dois aqui, ó. Já estão bem grandes. E aqui termina, né? Nessa árvore aqui termina a propriedade. Tem mais um pé de caju aqui. E nessa parte de baixo, tem vários pés de caju. Pequenininhos, já estão crescendo. Olha, tem um pinheiro ali, ó. Mais próximo da casa. Vou tentar fazer esse vídeo sem corte. No máximo, vou acelerar um pouco aqui, pra não ficar muito longo o vídeo. Olha que vista fantástica. Tem muita chácara aqui ao lado. Com o pessoal criagado ali. O pessoal aqui é muito tranquilo, viu? Pense num lugar tranquilo. Se você tá buscando um lugar de paz, pra você ficar com a sua família. Se você curtir, se você tá cansado da correria da cidade, do estresse da cidade. Tá aqui. Outra oportunidade. Um lugar de paz. Mas, realmente, tem muitas árvores, ó. Muita sombra. Muitas árvores grandes. Aqui, ao redor da casa. Deixa eu mostrar a casa por dentro pra vocês, né? E daqui a pouco eu vou ali na frente da chácara, na porteira. Pra vocês também ver a estrada. Como que é aqui. Então, acompanha o vídeo até o final, viu? Não pula, não. Varanda boa. Madeiramento da casa. Aqui, o telhado, tudo novo. Bastante janelas. Ó, porta aqui com muitos vidros, né? O pessoal tá fazendo alguns acabamentos aqui na casa. Olha, madeiramento todo novo. Aqui nós temos a sala de estar da casa. Aqui fica a sala de jantar. Ali ao lado, nós temos a cozinha. Tá? Não liguem não. O pessoal tá fazendo algumas obras aqui na casa, né? Alguns acabamentos importantes. Então, aqui tem um quarto. Tem bastante material de construção. Com janela, né? Aqui tem outro quarto com duas janelas. E aqui o banheiro. Deixa eu acender a luz. Ah, o rapaz desligou a energia ali da casa pra poder fazer... Mexer na eletricidade. Mas o banheiro vai ser colocado o vaso. Já tá aqui do lado. Aí estão terminando a parte do chuveiro, do box. Tem ali onde vai sair o chuveiro. Aqui atrás tem uma pia. Aqui fora, né? Na verdade, tem uma pia. A cozinha, ó. Com revestimento de cerâmica nessa parte aqui. Até aqui. Bastante tomadas. Tomada aqui, ó. Tomada ali, ali. Aqui nós temos o roteador. Nessa propriedade aqui tem 300 MB de internet. O proprietário me falou agora há pouco. Tem a pia aqui com a janela em cima. E aqui tem a saída pela porta da cozinha. Vamos ver aqui o outro lado da chácara. A entrada. O vídeo já vai com 11 minutos praticamente. Mas já tô terminando, viu, pessoal? Vale a pena você assistir o vídeo aí até o finalzinho. Ali nós temos um redário. O pessoal pendura as redes aqui. E fica ali embaixo. Mais um pé de banana aqui novinho. Tem outro ali. Ao lado do carro. Ali tá a entrada. Eu vou chegar até lá. Aqui tem a redária. Eu colocaria ou aqui do lado. Ou lá do lado da casa. Aquela. O pessoal faz um círculo assim. Um alvenaria, né? De tijolo. Pra fazer fogueira. À noite, né? Coloca as cadeiras ao redor. Pra juntar a família ali. Ficar curtindo aquele momento. Foi bem interessante. A propriedade vai até aquele pé de jaca. O outro pé de jaca, né? Grande ali. Na verdade vai até um pouco mais adiante. Eu vou pela... Pela estrada. Pra vocês verem um pouquinho da estrada. Aqui ao redor da chácara. Eu vou chegar até lá. E aqui nós temos... Ó, aqui é o terreno da vinícola, tá? Isso aqui tudo o pessoal comprou. E vamos construir uma outra vinícola. Porque tem logo... Tem outra aqui embaixo. Vinícola maravilhosa. Eu já fui lá algumas vezes. Tem até vídeo. No nosso canal do Instagram. Lá da vinícola. Lá aqui tá... A entrada. Da chácara. Os postos aqui de energia. Aqui a energia é monofásica. Vou pegar um pedacinho da estrada aqui. Pra vocês... Ver o quanto é tranquilo aqui, pessoal. O acesso é bom. A estrada é boa. Estrada de sítio, né? Estrada rural. Aí nós temos uma casinha que é da chácara vizinha. Ó, o pessoal que comprou o terreno pra vinícola já mandou fazer a seca toda de... Com a madeira boa. Acho que é a madeira de eucalipto aqui. Ficou legal. Muita sombra tem aqui pra chegar até a chácara. Também tem muita sombra. E muitas árvores, né? Aqui na beira da pista. Da estrada. Deixa o ambiente bem agradável. Até pra fazer a caminhada. Final de tarde e pela manhã, logo cedo. O pessoal faz caminhada normalmente. Aqui nas estradas de chácara também. Ó, mais um pé de jaca. Grande. Pronto. A propriedade inicia ali. Nessa árvore maior aqui, fechada. E vai até lá na frente. Na entrada da porteira. E passa um pouco pra lá. Eu vou acelerar o vídeo pra gente chegar lá do outro lado. E você vê aqui a... A largura da frente da chácara, certo? Voltamos aqui pra frente da chácara. E eu vou agora descer até ali. A outra extremidade pra você ver o tamanho daqui da propriedade. Pronto. Pronto, pessoal. A chácara termina aqui. A cerca dela. Aqui já é do vizinho. Tem outra chácara lá embaixo. Tá certo? E vai até lá o pé de eucalipto. Que você viu logo no início do vídeo. Tá bom? Então tem essa oportunidade aqui pra você. O preço tá excelente. Volto a dizer. Repetindo do preço, né? Tá excelente. Tá aí aparecendo pra você na tela no final do vídeo, né? Localização muito boa. Lugar tranquilo. Tem uma casa bem interessante. É casa boa. E aqui tem potencial pra você fazer muitas outras benfeitorias. Tá? Se você gostou dessa chácara, então entre em contato conosco. Nosso telefone está na descrição do vídeo. Tá certo? Pra você agendar uma visita e aproveitar essa oportunidade aqui. Que realmente é uma oportunidade. Se você quer um lugar de paz e próximo da cidade ao mesmo tempo, né? São nove quilômetros. É muito próximo. Deus abençoe sempre a sua vida, a sua família. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.